O mercado ainda sai de mais de 30 trilhões de dólares. 30 trilhões? Trilhões de dólares. O mercado ainda sai de mais de 30 trilhões de dólares. O mercado ainda sai de mais de 30 trilhões de dólares. Em vez de ainda estarmos falando de Pacto Rujão Seluc nessa Pacífica, economicamente a SIDAUC e a força comparativa era com ASEAN. Então, o ministro dos Negócios Estrangeiros, depois liu-se a análise de Loboquida. E há primeiros tempos, quando indicado o ministro dos Negócios Estrangeiros, a minha mãe ainda tem que ralar esforço extra. Esforço extra, que é isso? Quando eles ficarem процессão, será que vos detirem que estão organizadas. Se você ficar organizando, mas mesmo que a aplicação, estava em 2011, agora estão a ver se ensinado, em que estão ao longo de que nós estamos envolvendo interesse. Bom, hoje estamos em breve a discussão. E vou estar em breve. A minha análise da área, que foi com a gente vela os tampa a passar mais timor a nessa país da independente país e ricos em botas e daí a fontes de rendimentos potenciais a nasci a taxa de foro teve mas estou agora para exigir a azean lá com esse muita então a minha identifica botou ida a tete cada e tem diplomacia durante desculpas ralotiona mas be se dá o forte a tobele convencê-ma segundo e da cidade convencê-ma catac ita país juliana em termos ideológicos em termos econômicos viável a tobele tama e organização e organização terceiro e a mim a a não e a não é a não é aqui então agora informação a mesma que tá foda e tem animal, que seria a ASEAN, se dá o suficiente. Então, eu tento concentrar e ponto, elemento tolo, não é? A diplomacia é intensiva, mas efetiva. Primeiro, tem que colher a bacira. Segundo, tem que usar e ter a capacidade de autêntico para colher a bacira, influenciar os governos, mas temos a camada intelectual da ASEAN. A Rússia organiza seminários, organiza encontros, conferências, e a nação da ASEAN, parte da Bacira da Timor-Leste, e a capacidade da Atutama, e a organização da ASEAN. Então, Sr. Doutor, também, a organização regional, a organização regional, desde a ASEAN, a organização da Sólido, a organização da NACDOCO, e a organização da Média Interteves. A ASEAN, e a potência econômica, a economia americana, ou a China, e a partir de 50 anos, a Neto ir, projeção, ministro de negócios estrangeiros, singapura, daqui a 5 anos, ASEAN se sai World Economic Powerhouse ASEAN estava muito ASEAN se sai Economia era boa E o mundo E para ir a Timor Interessante Se ir a Lacoia Nesse país Desenhar uma política Para a organização Daqui a 50 anos E ir a Laco E ir a Lacoia E ir a Lacoia E ir a Lacoia Política E ir a Lacoia Para ir a Lacoia Para ir a Lacoia E ir a Lacoia E ir a Lacoia Beneficios Da sua organização Também Esforço A Lacoia Redobra E Eu Rona informação Dica Tevez Senhora Ministra E agora Contra o Lacoia Serviço A Lacoia Diretor Agora Ita E E Faze E B Lá Os 100% Mas 70% A caminho De 90 A 90 A 100% 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 Legenda Adriana Zanotto